E aí, gente? Começamos mais um com vocês e pra vocês. Talk, talk, bebê. Como está, amiga? Eu tô bem. Você, além de bem, né, que você deve estar. Tá belíssima. Dá um close nela aí, câmera. Porque hoje ela tá assim demais. Não que você não seja noutros dias, mas hoje... Não que você não seja noutros dias. Tá uma vibe assim, Cleópatra. Cleópatra? Eu não acho que com esse corte dessa blusa, com esse negócio de ouro. Nossa, eu gostei. Eu gosto. E a make é assim, meio dourada. Me sinto da realeza. Não sei se você sabe. Claro! Com certeza. Se apresente, amiga. Oi, gente. Eu sou a Kate Tame. O meu arroba vai aparecer aqui. Sou apresentora Salon Line. E você, só... Você é o quê? Você falou que você é apresentora Salon Line. Eu falei apresentadora Salon Line. Apresentora. Eu tô mudando as coisas. Apresentadora Salon Line. Ai, maravilhosa! Eu sou Sabrina Lima. Eu também faço parte aqui do Talk Talk junto com o Kate. Me sigam lá no Instagram, por favor. Muito obrigada de nada. Embaixadora Salon Line. E eu sou embaixadora Salon Line também. Eu falo, eu falo. Eu sou embaixadora, é verdade. Qual o nosso tema de hoje? A gente tá rindo aqui nananana. Mas o tema hoje é sério. Seríssimo. Hoje, gente, hoje é cuidado, é golpe. A pergunta que não quer calar pra Kate Tame. Já caiu um golpe. Eu já, amiga. Sem ser de macho, né? Porque macho, a maioria é golpe. Não tô falando todos, não tô generalizando. Mas a maioria é golpe. Já, amiga. Já caí. Já caí. E o meu foi bem ridículo, depois que eu pensei assim, né? Eu tinha um sonho, tipo, eu queria comprar um iPhone. Eita. E aí, eu fiquei caçando, né? Nos sites, aí eu vi um Instagram de vendas e o preço tava super bom, assim. Meu Deus do céu. Mas eu tô falando isso, eu tô virando o olho, assim, falando meu Deus. Mas o que é de gente que cai nesse tipo de golpe é ainda real hoje ainda. Eu tinha uma amiga que ela divulgava um Instagram que sempre dava certo pra ela. Não era esse. Mas eu fui procurar, sabe? Eu fui procurar e tava tudo certo. CNPJ, tava tudo certo. Aí, eu fui e... E aí, o sonho, né? Do iPhone, que eu coloquei o iPhone como investimento, né, gente? Investimento, né? Pra gente que trabalha, é um investimento. Não é só close. Não, não é só close. Além da vontade de ter um iPhone. Porque eu acho que todo mundo tem, ainda mais que a gente que veio de periferia, tem aquele sonho. Você vê aquele iPhone, a maçãzinha atrás. Eu vi a maçãzinha quando, sabe? Era um sonho, mano. Um sonho. E eu ia levar como investimento e tal. E aí, eu peguei os meus mil reais que eu juntei na época, tipo, a situação financeira era outra. E aí, ele falou assim, ó, você manda os mil reais. É a entrada pra gente parcelar o resto. O mil reais foi com Deus, né? Porque depois sumiu, a página sumiu, o site sumiu tudo. Página de rede social. Tudo. Página de rede social tem muito golpe de venda, assim, tem realmente muito golpe. Aí, eu fui na delegacia, fiz boletim de ocorrência, mas... Os mil voltou? Nunca vai. Claro que não volta. Eu me senti uma palhaça, porque aí adiou mais ainda o meu sonho de comprar meu iPhone. Era menos mil na conta, né, amor? Nossa, foi dolorido. Eu me senti uma otária. Faz tempo isso? Faz... Deixa eu ver. Ó, o meu iPhone 812, eu fiquei cinco anos com ele. Ele faz uns seis anos, ó. Ah, tem bastante tempo. Seis, sete anos. Nossa, mas parece que foi ontem, juro. Sei lá, deveria ser o iPhone 6, 7. Não, eu era o 8 Plus que eu queria. Era o 8 Plus. Era o 8 Plus, mas já tava no X, já. Eu queria o 8 Plus porque eu gostava. E você, amiga, já caiu num golpe? Cara, uma vez eu caí num golpe com os amigos. Nesses golpes de locação de casa, sabe? Que tem muito também. Sim. Tem os aplicativos que são confiáveis pra alugar casas, né? Esses que a gente conhece bem. E tem as redes sociais que o pessoal anuncia, né? Porque nos aplicativos, a gente precisa do quê? Cartão de crédito, entendeu? Nem todo pobre tem cartão de crédito. Exatamente. Entendeu? Porque o pobre, ele se lasca pra comprar o quê? E se o nome tá sujo ou não sei nada. Exatamente. Não libera crédito. Por que que tá sujo? Porque comprou um iPhone. Exato. Entendeu? Porque comprou um iPhone. O cara não ficou sujo, porque ele não pagou. Aí quer, ah, vamos pra praia no final do ano. Porque todo mundo quer pra praia no final do ano. Não, não sei com o quê. Não sei onde eu ouvi falando assim, né? Que eu tô endividado, mas eu vou pra prédio. Entendeu? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada. Não tem nada. E aí, esses aplicativos que faz locação de casa, tudo, precisa de cartão de crédito, né, Bi? E alguém tinha da galera? Não, todo mundo duro, né? A gente falou, não. Não vamos... A gente não vai conseguir, porque precisa de cartão pra poder pagar. Vamos ver nas redes sociais. Aí você entra naquelas páginas de locação de casas na Praia X. Locação de casas na Praia X. Aí viu uma casa, não foi eu, né? Foi uma outra colega do nosso grupo. Viu uma casa, tudo mudou pra gente no grupo. Falou, olha, essa casa aqui tá legal, não sei o quê. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Quando o grupo... O integrante do grupo, em janeiro, fala assim, ó. Gente, vamos começar a procurar casa. Porque isso é baratinho pra todo mundo até dezembro. É verdade. Entendeu? Aqui planeja. Aqui planeja. Aqui planeja, entendeu? Em janeiro, ninguém na moral. Fevereiro também não. Março, abril. Quando chega pra onde? Quando chegou outubro. Aí fala, caraca, todo mundo vai querer ir pra praia. Vamos pra praia também. Vamos pra praia. Mas se planejou? Não. Não se planejou. Foi isso que aconteceu. Em janeiro, a menina ficava sempre enchendo o saque, sempre enchendo o saque. E a gente, ó... Eu tô falando porque eu também tava no meio, tá? Então por isso que eu tô hablando. E a gente aqui, ó. Aqui, não. A gente vê se depois, depois. Chegou outubro, a gente tinha visto. Não. Viu a casa, mandou no grupo, o preço tava ok. Também não tava um preço escancarado, porque eu também não sou soça. Eu também ia perceber. Não tava um preço, assim, escancarado de diferente dos aplicativos de casa de locação. Mas aí o preço tava ok. Eu falei, cara, o preço tá legal? Quais as formas de pagamento dessa pessoa? Ah, eu precisava mandar a metade do valor no Pix. Não era o valor baixo, tá? Era uma casa pra 16 pessoas, eu acho. Não era o valor baixo. Na praia, e alta temporada não era o valor baixo. Era papo de mais de 5 mil reais. Tá, galera, bom dia. E aí, tem que mandar a metade do valor no Pix pra poder fazer a reserva. Eu, já tenho um pé atrás. Eu falei, gente, mas a gente não foi lá no local, a gente não foi lá ver a casa. A gente não foi ver a casa. Tipo assim, a gente não sabe nem se ela existe. Não sabe nem se ela existe. Não sabe se a gente tá falando realmente com o proprietário. E aí, a menina começou a conversar sobre isso com o proprietário. Falou, não, a gente quer fazer uma visita, tudo. E ele sempre falava assim, não, pode vir, pode fazer uma visita. E nessas conversas, nessas afirmações dele de que pode vir, pode vir, ela começou a ter uma confiança. Entendeu? Ela falou assim, eu acho... Porque, né? Ela falou assim, eu acho... Não, gente, eu acho que não é fácil, não. Porque o cara tá falando, não, pode vir. Não, pode vir, você quer vir que dia, não sei o quê. Então, eu acho que realmente existe. Papo vai, papo vem, fizemos o pix da metade do valor. Chegou o dia do quê? De ir pra praia. Oi, moça, a gente tá chegando na praia, a gente tá chegando na praia, você vai encontrar gente onde? E ele respondia, ele sempre respondia. Eu vou encontrar vocês na porta de casa, não sei o quê, tudo bem. Chegamos na porta de casa. Ele tava lá. Mandar mensagem, amor. Mandar mensagem, não é mensagem, nada de responder. Todo mundo assim, ó, com a cara de tacho. Com as malas. Dia 28 de dezembro. Meu Deus, e aí? Aí a gente mandou uma mensagem. E todo mundo durou. Todo mundo duro. A outra metade do valor, a gente não tinha pago. A gente deu só a metade pra ele poder segurar a casa pra gente, a gente ia pagar a outra metade pra ele lá na hora. Ele segurou, foi na conta dele, amiga. E todo mundo duro, ele não respondeu mais, até que chegou o momento que ele bloqueou, a gente ligava, o telefone já dava a caixa postal. E um beijo. A gente apertou a campainha, apertou a campainha, nada de ninguém sair, a casa parecia que tava meio que abandonada, sabe? A casa dele nem deveria ser dele, cara. Deveria ser de outra família e deixar abandonada. Ele deve ter visto que não tinha movimento, ele já meteu o golpe ali. É, exatamente. Aí acho que os vizinhos viram que a gente tava naquela agonia, e a gente chamou vizinho e tal, a gente queria entender que era o dono da casa, aí a moça concretizou pra gente e falou assim, não moça, essa casa tá abandonada, já tem mais de 12 anos, sempre tem uma pessoa que vem aqui só pra poder limpar, pra não acumular sujeira, mas essa casa tá abandonada. Aí a gente falou, a gente caiu num golpe nessas casas de locação, de rede social. E o que vocês fizeram? Com a metade do dinheiro que a gente não tinha dado, a gente pegou um hotelzinho na praia, ficamos menos dias que a gente previa ficar, porque a gente tinha pegado a casa pra sete dias. Então a gente ficou três dias no hotelzinho. Nossa, gente. Bom dia. A gente chegou dia 28, como dia 29, 30, 31, dia primeiro a gente foi embora. Chocada. Era pra gente ter vindo embora dia 4. Nossa, não, e a gente tem que prestar muita atenção em tudo hoje em dia, ainda mais com redes sociais, pics hoje em dia. Não dá pra gente vacilar, porque eles estão muito criativos. Cara, esse negócio de pics é muito real. Sim. É muito real. Porque hoje tá acontecendo, além de golpe, tá acontecendo sequestro, eu recebo mensagem, mensagem, sabe, do telefone direto. Kate, é efetuar uma compra de 5 mil. Exatamente. Direto. Ai, entra em contato, e aí você, eu nunca entrei em contato, porque eu já sei que é golpe. Claro. Mas eu, porque o TikTok tem em vários lugares que você vê os golpes, né? E a mulher falando com a atendente é idêntico. Eu vi esse vídeo. É idêntico. Eu vi esse vídeo, ele falava assim, ela falou, mas eu não tenho cartão da caixa, não foi uma coisa assim? Foi. Foi o mesmo vídeo que eu vi. Foi. E é idêntico, o atendimento que eles fazem, é igual. Você tá entendendo? Então, eles se especializaram até o método, a forma formal de falar. É. Sabe? Tudo. E aí a pessoa acredita. É. Porque, ó, eu já vi golpe, tanto, infelizmente, isso é muito triste, assim, pensando. Porque, é o emprego da pessoa dar golpe nas outras. É. Isso é uma realidade. É sério. Tanto que, teve uma situação que tentaram dar um golpe, acho que no meu pai. ele tava dentro da cadeia. Pra eles é um emprego. Uhum. E aí, meu pai falou assim, que meu pai, ele conhece várias pessoas, aí deu pra um fulano de tal falar, ele falou assim, é, eu sei quem você é e tal. Ah, é porque eles, tipo, tem horário de trabalho. É bizarro, né? A gente tem horário de trabalho, tipo, ah, eu vou começar meu trabalho das oito até as cinco da tarde e dar golpe nas pessoas. É bizarro. E consegue, tá? Consegue muita grana. Eles conseguem muita grana. Não só pessoas que estão na cadeia, mas fora, é todo lugar. E se a gente não ficar esperto, é um golpe atrás do outro. E eu vi esses dias na TV, uma reportagem, eu não sei se foi na TV que eu vi ou se foi em alguma rede social. Tem um golpe do vendedor que vai na porta da sua casa, com a maquininha na mão. Aham, ele vai na porta da sua casa. Eu não entendi mais ou menos como que funciona, mas eu vou falar do jeito que eu entendi. O cara baixa na sua porta, te oferece, sei lá, tapetes que ele faz. Ai, você não quer comprar esse tapete e tal? E na reportagem que eu vi, a senhora era uma senhora. Eles geralmente querem aplicar mais em senhoras, né? Por isso que eles mandam SMS ao invés de WhatsApp. Porque idosos, geralmente, tem celular só com SMS. Então por isso que é SMS, ai, o seu cartão é passar uma compra de tanto. O senhor, o idoso, que não é atualizado, ele vai ligar na hora. Ele vai cair no golpe na hora. Entendeu? E ai, ele falou pra senhora, a senhora, não, não quero tapete. Ele insistiu naquela conversa triste, que ela conversa triste. Ela falou, não, então tudo bem, vou passar a maquininha. Vou passar o cartão. Ai, ele falou, ai, minha maquininha só passa crédito. Ele falou pra ela. Ela, não, tudo bem, pode passar crédito. Ai, ela digitou, ele deu a maquininha, ela digitou, ele digitou o valor, ele digitou o valor. Ai, ela passou, deu não autorizado, porque primeiro eles colocam um valor super alto. Pra ver se vai. Entendeu? Pra ver se vai. É, primeiro que tá de valor super alto. E ai, ele, ai, não foi, não sei o que, deixa eu trocar a maquininha. Foi no carro, mas trouxe a mesma maquininha, e falou, deixa eu passar, agora eu vou dar um desconto pra senhora. Tentou passar um valor um pouquinho mais baixo do que ele tinha passado, e passou o valor. Eu não lembro quanto que era, eu acho que era uns 7 mil reais, que ele passou no cartão de crédito dela. Meu Deus. E ela não viu, cara. Ai, ele falou, ai, minha bobina da maquininha não tá imprimindo. Tem problema de enviar pro celular da senhora? Não, pode enviar pro meu telefone, não sei o que. Amor, ela foi saber só quando a fatura do cartão dela chegou. Ele foi embora, um beijo, entendeu? E sabe o que é mais bizarro? As pessoas já acham que golpistas e bandido, ladrão, não se veste bem. Pelo contrário. O cara foi vender o tapete pra senhora, cara, ele tava social. Hoje em dia não tem mais isso, porque antigamente o pessoal… Tinha um preconceito mesmo. Tinha. De achar que quem faz esse tipo de coisa… Vamos falar a real. Tinha. Eram pessoas pretas. Sim. Que usa a bermuda da Ciclone e Juliette, falo mesmo, mas não é não. Não é não. São pessoas, ó, até pessoas ricas. Com certeza. Fazem esse… E são muitas, não são poucas não. Tá entendendo? Eu caí em outro gol. Eu caí? Eu lembrei, agora acabei de esquecer. Porque eu caí em um… Deixa eu ver se eu lembro. Não é que eu caí, né? Aconteceu a situação de… Pera, eu não vou lembrar agora. Mas tudo bem. Tava na cabeça que eu fui mais ou menos o que você tava falando também. Teve uma vez que eu quase perdi o meu Instagram. Foi. Caramba. Eu tinha… Eu tava… Eu tinha acabado de bater 10k. Tinha acabado de bater 10k. E aí deu que teve uma… Tentaram entrar… Nossa, tentaram entrar, tipo, de Portugal. Caraca! E conseguiu entrar, tipo, além de entrar, tirou todas as minhas fotos. Meu Deus! Eu comecei a ficar desesperada. Eu chorei aquele dia. Eu choraria. Eu chorei. Mas sabe o que me salvou? O… O Dois Fatores lá com o meu nome? Autenticação de Dois Fatores. Autenticação de Dois Fatores. Foi o que me salvou. Então, hoje em dia, dá pra você colocar autenticação de Dois Fatores no WhatsApp, no Instagram, em todos. Na verdade, em todos. E ainda, melhor ainda, tá? Tem o Google Authenticator. É o melhor. Nunca por SMS, gente. Pelo amor de Deus. Porque hoje em dia, eles roubam o seu WhatsApp. Exatamente. Eles vão pras suas redes sociais. E se as suas autenticações de Dois Fatores estão pra receber SMS, acabou pra você. Sabe, o melhor que eu coloquei foi o Google Authenticator. Foi, eu também. Porque, cara, em tudo, eu tenho… É Facebook, é tudo. Eu também. A pessoa não consegue. Não consegue. Não consegue. Eu recebo diversas vezes no meu e-mail. Puxa, que pena que você não tá conseguindo entrar no seu Instagram. Diversas vezes no meu e-mail. E sabe o pensamento que eu tenho? É que eu posso estar, assim, julgando muito, tá? Mas é muito estranho, cara, porque tem uma galera que ganha muita grana também pra recuperar. Você tem que pagar pra recuperar a sua conta. Sim. E não entra na minha cabeça como eu não consigo recuperar fazendo tudo que a pessoa faz e a pessoa consegue recuperar. Então, qual o pensamento que eu tenho, assim? Talvez o golpista seja a mesma pessoa que recupera. Com certeza. Tá? Seja a mesma pessoa que recupera. Com certeza. Porque, gente, não é barato. Ele cria a necessidade. Não é barato. Vou falar pra você. Entraram no Instagram de uma colega minha, ela tinha, acho que, 180 mil seguidores. Entraram no Instagram dela, começaram a publicar um monte de negócio. Eles começam a publicar um monte de print, a pessoa vê. Eles publicam print, dá golpe, fala que tá vendendo celular extremamente barato. Isso, isso. Isso, exatamente. E aí, todo mundo que fala não, esse Instagram foi hackeado. Todo mundo conhece a rotina da pessoa, já vê logo que foi hackeado. Cara, ela foi atrás de uma pessoa pra poder recuperar o Instagram dela, que eles falam que é a blindagem das suas contas. A blindagem das suas contas, gente, não é nada mais do que você colocar a autenticação dos dois fatores e você nunca colocar pra você receber a senha no SMS. Acabou. Essa é a blindagem do seu Instagram. Pra mim, que funciona demais. Pra mim, também. E sabe o quanto que cobraram dela pra recuperar? Ele avaliou o Instagram dela. Agora, eu queria saber como que ele avaliou pelo número de seguidores. Ele não sabia dos insights dela. Exatamente. Quanto que ele cobrou? 8 mil. Pra recuperar o Instagram dela. Aí, ela chorou, chorou, chorou. Pediu, não, faço parceria. Se você recuperar, eu coloco seu arroba nos meus stories, não sei o quê. Mas aí, eu pensei. Ele não sabe das visualizações dos stories dela. Então, como que ele cobra 8 mil? Como que ele cobra pela quantidade de seguidores? Sim. Aí, eu falei, cara, isso tá muito estranho. Aí, foi o que eu pensei. Muito mal contado. Foi o que eu pensei. O tanto de gente que deve cair nesses golpes de... Ai, perdi meu Instagram. O golpista deve ser a mesma pessoa que recupera. Principalmente, se a pessoa que recupera vem atrás de você. Exatamente. Não sempre. Não é uma regra. Não é uma regra. Mas eu acho que isso acontece muito. Teve uma vez... Você já recebeu também o golpe do telefonema? Ah, minha mãe já! A minha tia recebeu do que falou que meu pai tinha sido sequestrado. Aí, sua tia... Meu irmão, tá de sacanagem? Ele que te sequestrou, né? Não, esse que é o pior. Eu tava bem maravilhosa no meu sono de beleza. Eu dormindo, alguém me liga meia-noite e meia chorando. Lá do Rio de Janeiro. Meu Deus. A família do meu pai do Rio de Janeiro. Quente, 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 rapitaram o seu pai. Eu falei, mas rapitaram aonde, minha filha? É capaz de se abrirem. Eu falei pra ela, mãe, se deixarem o carro do meu pai aberto, é capaz de falar, não roubarás. Não acontece. Não, eu recebi. Estão com ele. Estão pedindo, sei lá, quantos mil. Ai, gente, eu sou muito... Nádia, eu tenho um defeito, gente. Nas graças, eu sou muito cômica. até eu concretizar que aquilo é verdade, aí ele tinha pedido 3.500 reais. Na época que eu recebia 500 reais, meu salário era 500 reais, amiga. Pensa. A pessoa pega, ai, ele pensei que é 3.500 reais, eu falei, minha filha, só se eu trabalhar uma vida toda. Vou matar, então. Vou matar, que eu não tô tendo, não, tô só tendo 500. Tia, tia, fala com a namorada do meu pai, vê se ele tem, vende os cordões de ouro dele aí, porque é aqui. Mas nem se eu quisesse. E ela chorando, ela desesperada, eu falei, pera, eu vou ligar pro meu pai. E aí, minha mãe já desesperada, minha mãe já chorando, mataram o teu pai, mataram o meu pai, mataram o meu pai, mas a minha mãe é assim. Fala assim, ah, a pessoa caiu, minha mãe já fala, abriu a cabeça, tá em coma, minha mãe é assim. Ai, mataram o teu pai, mataram o teu pai, aí, meu Deus do céu, aí eu liguei pro meu pai. Não, é assim, você deu uma derrapadinha, ela fala, ah, tá em coma no hospital, graças a Deus. Aí eu peguei, liguei pro meu pai, não atendeu. Aí que eu comecei a ficar um pouco preocupada. Ele não atendeu, né? Não atendeu, ok. Mas, poxa, era madrugada. É. Dormindo. Aí eu falei, tia, se ele for sequestrado, eles vão querer, né, como é que fala? Resgate. Resgate. Vamos esperar até as seis da manhã, que é a hora que ele vai pagar a TV. E aí, se ele não atender, a gente começa a conversar. Você tá muito tranquila. Eu falei, não é questão de tranquila, eu sou realista, entendeu? Porque meu pai não ia de madrugada pro janeiro. Ele não tem o que fazer lá, não era nem época de carnaval. E aí, ela, não, e ela começou, eu passo o calmo pros outros, mas por dentro, eu tô super ansiosa. Aí eu comecei a ficar nervosa, não consegui dormir, obviamente. Aí eu liguei pro meu pai, seis da manhã, ele com a voz dormindo. Fala, Kate. Não, meu pai é assim, a gente tem uma comunicação muito boa, porque a gente, como não se fala... Ele te chamou do quê? Não, Kate. Como a gente não se fala, se algum liga pro outro, ele já acha que alguma coisa, alguém morreu, entendeu? Ele falou assim, ele atendeu assim, oi, Kate, quem morreu? Você, no caso. Tão achando que foi você. Oi, filha, o que aconteceu? O que aconteceu? Falei, pai, você tá no cativeiro? Aí meu pai, eu tô na minha cama, me deixa dormir. Falei, fala que você tava no cativeiro, tão pedindo resgate, a gente tá ligando desesperada, ele. Não, não acredito que ela transira o dinheiro. Falei, ela eu não sei, mas eu não. Aí ele ligou pra ela e... Nossa. Assim. Mas muita gente cai nesse golpe também, muita gente, porque tem gente que não tem autocontrole, igual você teve. esse que é o ponto, tem gente que não tem autocontrole, e tem muitas vezes que, por exemplo, a pessoa liga, e tá no trabalho, não consegue atender, e normalmente eles pegam mães... Falar que um filho tá raptado por uma mãe, a mãe dá vida, né? A mãe dá vida pelo filho. É. A minha mãe, já ligaram pra minha mãe, e aí eu atendi na hora, minha mãe tava desesperada, no telefone filha, falaram que já falei, não, mãe, tô de boa, fica em paz que é golpe. Mas quando a mãe não consegue, a mãe ou a avó não consegue falar com o filho ou com o neto, ela transfere mesmo, ela faz mesmo. Isso é verdade. E sabe que é, como eles conseguem pegar e... Parece que eu sou da quadrilha, né? Mas não. Eu não sou, gente, da quadrilha. Muitas informações que eu tenho! É, eu tô entendendo essas informações que eu tenho. Não é que eu vou atrás, pra não cair numa dessas. Mas como eles fazem pra deixar tudo isso muito mais real? É, geralmente... Não sei se você já recebeu aqueles telefonemas que você... Telefonemas? Parecia uma senhora agora de 72 anos. Né? Aqueles telefones, aquelas chamadas que você atende, mas a pessoa fica muda. E aí, se você estiver falando com alguém diferente, fundo e tal, aí de repente alguém chama o seu nome. Kate, não sei o quê. Acabou. Ele já tem o nome ali. Então, provavelmente ele já salva o seu número e coloca do lado. Kate. É o jeito que eu faria, eu só fos bandida. Kate, coloca do lado. Entendeu? É o jeito que você sabe, eu fos bandida. Eu fos bandida. E aí, depois de um tempo, eles retornam à ligação. E aí, como eles têm o seu nome? Com essa chamada que você... Exatamente. Eles te ligaram, você falou alô, 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 e ficou mudo, mas eles ficaram ouvindo tudo. Entendeu? E aí, eles falam, Oi, tô com a Sabrina. Foi o que aconteceu com a minha mãe? Também. Aconteceu com a minha mãe, só que a minha mãe não falou meu nome. O erro da pessoa, quando atende esse tipo de ligação de golpe, é falar o nome da pessoa. Porque fala assim, eu tô com a sua filha. Aí a mãe fala, com a Bruna? Pronto, amor. Você já deu o nome da sua filha pra ele. Acabou. Acabou. Isso mesmo. Tô com a Bruna, não sei o quê. Aí acabou. Aí a mãe vai acreditar. Não, e quando ligam pra aquelas pessoas que não têm filho, é maravilhoso. É maravilhoso, eu já vi. Você tá com o meu filho? Não, sério, mano. Meu Deus. Onde tá? É muito bom. A pessoa faz um maior teatro. É muito bom. É, a minha mãe fez esse teatro. Porque ligado pra ela, eu tava do lado dela. Do lado dela. E a menina gritava, a menina não, né? Que deveria ser, né? Um bandido fingindo que era uma moça. Aí gritava, gritava, gritava. Minha mãe, é mesmo? Saca a Sabrina? Ahn, não sei o quê. Aí eles começaram a xingar a minha mãe, porque eles viram que minha mãe tava sendo debochada. E eles xingam, né? Porque eles ficam com raiva. Eles xingam e aí desligam a ligação. Mas as pessoas não podem falar o nome, gente. Evita falar o nome. Se a pessoa fala assim, ó, tô com o seu filho. Ai, com o Tiago. Bicha, não fala o nome do seu filho. Você tem que ter uma coisa que as pessoas não têm, essa calma. É, não tem, cara. Porque entra em desespero na hora. Na hora. Quando você consegue... É bem isso, ter calma no caos. Entendeu? Quando você tem calma no caos... Eu sou muito assim. Tá acontecendo... Tem uma situação lá na rua da minha mãe. Ela mora ali na praia. Aí, do nada, a gente começou a ouvir. Chama a polícia! E na, 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 na. E aí, eu sou muito assim. Eu sou muito analítica. Aí, eu olhei. Eu tava com o meu sobrinho com a minha mãe. Aí, eu taquei os dois dentro de uma garagem que eu vi aberta. Eu fui pra trás de um carro que se fosse tiro, eu tava protegida. Aí, minha mãe... Não, eu sou assim, miga. Você não tá entendendo. Eu me preparo para o fim do mundo. Então, tá entendendo? Eu sou aquela que não senta de costas em estabelecimento. Eu também. Eu tô no shopping. Eu sempre acho que pode alguém tirar uma metralhadora. Gente, será que isso não é síndrome do pânico que a gente tem com as pessoas? Não, síndrome do pânico não. Síndrome do pânico, você trava. Eu vou te falar uma coisa. Sabe outra coisa também que eu fico ligeira no negócio do metrô, sempre encostada na parede. Eu nunca fico lá perto da linha. Eu pego essas mesmas... Eu tenho esses dois cuidados. Infelizmente, a gente tá num mundo que tem pessoas boas e ruins. É verdade. E do nada as coisas podem acontecer. Aqui, graças a Deus, a gente não tem muito esse negócio de terrorismo. Mas você vê nos Estados Unidos, tipo, shopping, escola, universidade... Qualquer lugar. Qualquer lugar. Entendeu? Então... Ai, teve uma vez que eu tava no shopping Eldorado. Eu tava no shopping Eldorado. É o meu preferido, inclusive. É. Tava no shopping Eldorado. Eldorado. Aí, me senta, tipo, eu tava, eu e o meu marido. Aí, tinha duas mesmas, sentou um cara. E saiu e deixou a mochila lá. Nossa. Eu. Aí você falou, tem uma bomba. Treinada em crimes reais. Série de crimes reais. Treinada em séries de terrorismo. Meu amor. Eu olhei aquela mochila lá. Eu olhei pro meu marido. Ele foi andando, foi andando atrás dele. Eu falei, eu não vou ficar aqui, não. Aí, eu já avisei pro guarda. Não, o cara é doido. Ele deixou a mochila lá. E saiu andando. Podia ser uma bomba. Podia ser não ser o quê. Eu falei, então. Aí, eu peguei o guarda. O moço ali, deixou uma mochila ali. Aí, ele simplesmente, realmente, ia esquecido. Entendeu? Não era nada não, entendeu? Mas, seja assim, você se precaveu. Se precaveu o que fala. É, se precaveu. Então, em relação aos golpes, é a mesma coisa. Sim. Você tem que se precaver. Você tem que entender que pode acontecer com você porque as pessoas acham que nunca vai acontecer com elas. Isso diz, eu digo tudo, tá? Não é só golpe. Tudo. As pessoas, eu acho que, às vezes, as pessoas vivem como se elas fossem, sabe, abençoadas e privilegiadas de nada acontecer com elas. É. Eu sou a pessoa que, principalmente quando eu viajo a trabalho, eu sou a pessoa mais chata, amiga. Tá certa. Eu falo, eu tenho que voltar pra São Paulo vivo. E tá certa. Ah, e vamos fazer isso? Eu falei, eu não vim aqui pra fazer isso, eu vim aqui pra trabalhar, entregar isso e isso. Chata, né? Eu sou chata, gente. Eu sou chata. Numa dessas, ai, vamos, vamos, quando a gente foi pra... Vamos pegar, como é aqueles carros das dunas lá? Os... Os jipes. Quê? Jamais, meu amor. Eu falei, gente, eu fico aqui sentadinha comendo, eu comendo, eu fico na paz. É, mas a senhora tava rapidinha aqui fugindo do assunto, a senhora tá meio alagoas. Eu tava, entendeu? Delicioso lá, né? Eu tive quase um piripá que tem aquelas estradas sem iluminação. O motorista tava querendo meio tacar pra fora da van. O moço vai devagar, porque você tá ultrapassando, anda devagar, eu tenho que voltar pra São Paulo. Eu encho o saco. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você ia terminar de falar? Desculpa, eu te cortei. Não, pode falar, amiga. A gente tá falando de golpe, a gente tá falando de viagem, eu lembrei. Eu tomei um golpe, tem pouco tempo, agora eu que eu lembrei, tá? Desses aplicativos de viagem, que faz viagem super barata. Eu também! Já te pagaram? Não! Não me pagaram também! Eu tô passada. A gente tomou golpe juntas. Eu vou falar. É um, dois, três? Não pode falar nome! Eu falei um, dois, três. Ah, tá. Verdade, não é nome, né? Um, dois, três. São números. Um, dois, três. É um, dois, três? Não é um, dois, três. É o outro. Ah, sei. Sabe aquele outro? Sei. Sabe? Eu também tomei também. Com H? Sabe? É ele, aquele com H. Ah, vi uma viagem linda pra cinco pessoas. É... Paris, mas Lisboa. Hum. Pra cinco pessoas. Tava dando 14 mil. Falei, vou fazer. Vou levar. Eu, minha mãe, Sophie, mordou meu irmão. Fazer a viagem nossa em família. Vou fazer, vou fazer. Aí saiu um boom falando que essa empresa tava falindo. Eu falei, então eu vou cancelar enquanto é tempo. Eu vou pedir reembolso. 1.700 o reembolso. Desde o ano passado. Me reembolsaram ainda? Não. Eu ia viajar, ó. Eu ia viajar dia oito pra Natal. E sabe o que eu fico muito louca? Isso é um golpe explícito. E eles aplicam num monte de gente e não resolve. Ninguém faz nada. Mas esse que é o ponto. Eu já viajei pela H. em promoção. Deu certo. Mais dois anos atrás. Entendeu? Deu super certo. Tanto que eu cheguei, eu peguei o avião, cheguei no aeroporto. E aí a van, tipo, a van pra eu ir pra cidade, que era bonito, não tava lá. Eu entrei em contato no aeroporto e tal. Eles já agilizaram super rápido. Então, eu acho que eles foram quebrando. Porque, né? Porque eu já viajei pela H. E super dava certo. Por isso que eu fui e comprei mais uma, que eu também ia pra Itália. E eu comprei no outro também. Eu tomei o golpe nos dois. Não te devolveram nada ainda? Não. Eu vou entrar com o advogado. Amiga, nem pra mim não devolveram nada. Nada. Então, você vê, a gente aqui falando pra vocês tomarem cuidado, a gente caiu em dois golpes. Entendeu? Mas esse que é o ponto. A empresa entrou em falência, as duas empresas entraram em falência. Mas no começo dava super certo. Então, por quê? Mas eu acho que a gente só caiu porque como a gente vê que são empresas que passam propagandas em horários nobres nas televisões. E uma propaganda na televisão, você não tem noção do quanto é caro. Entendeu? Alguns segundos na televisão. É muito caro. Diversos influenciadores fazendo vários pubs, falando que dá certo, que dá certo. A gente fala, não. É uma... É uma... Influenciadora. É uma empresa que eu acho que não vai aplicar golpe, né? Porque é uma empresa grande. Porque a gente pensa nisso. Não é esses golpes que a gente recebe ligação celular, SMS. Esse tipo de golpe eu não caio. Agora, esses, tipo... Eu não imaginei que eu ia tomar um golpe. E até hoje não me pagaram. Somos 700 reais, gente. Não são 17 reais. E não vão pagar tão cedo. Não vão pagar tão cedo, cara. E sobre esses joguinhos? Ai, amor. Isso aí é um golpe. Eu tenho pena de quem cai. Eu tenho pena de quem faz, tá? Não, assim... Você acredita que isso diz muito sobre a credibilidade do influenciador? E muitos caíram no meu conceito tantos... Não, eu sou a pessoa que eu não sigo nenhum influenciador que divulga tanto... Mas tinha uma... Do meu grupo de... Não o meu grupo, mas que eu encontrava em eventos e tal. E se dizia correta... Desculpa. Se dizia mesmo. Porque, gente... Você sabe que você tá enganando as pessoas. Ai, eu escutei assim... Ai, mas se eu falar pra pular da ponte, vai pular? Falam isso, né? Esse que é o ponto. Quando você tá criando conteúdos... Quando você é uma influenciadora, você tem que ter responsabilidade do que você fala, como você se forma, do que você faz. Você é um exemplo pros demais. Tem tantas mil pessoas te seguindo porque acho que coloca você como exemplo. Sim. E se você falar... Ai, é um joguinho confiável, a pessoa vai acreditar. E agora, pra não ficar tão, assim, explícito e pra eles... É... Terem essa... Esse... Esse discurso que você tá falando, né? Agora eles falam assim... Gente, é pra maiores de 18 anos. Se você não tiver dinheiro, não joga, não jogue com o dinheiro pra pagar a sua conta de luz, não sei o quê, porque eles querem dizer que eles estão se preocupando com você. Não estão. Eles só estão fazendo o que... Eles viram que a bomba estourou, né? Que são até reportagens, né? Em horário nobre. Eles não estão preocupados com vocês. O que vocês têm que entender é, primeiro, vocês têm que ver quem vocês seguem. Já começa por aí. Infelizmente, a gente tá na era do imediatismo, né? É... Aqueles influenciadores que não têm responsabilidade nenhuma do que fala, do que traz, o conteúdo que traz, e hoje, infelizmente, é isso... Isso que tá em alta, sabe? São poucas... Tem pessoas muito boas em alta, mas são poucas. É. Infelizmente, as pessoas se vendem muito fácil. E já chegaram a perguntar pra mim, Kate, se oferecessem 900 mil reais pra você divulgar joguinho? Aí eu falei pra ele, eu falei pra ele, falei assim, e a minha credibilidade fica onde? Cara, eu não faria... Credibilidade não tem preço, cara. Exato. Eu não faria, pode me oferecer o dinheiro que for. Eu não faria, sabe por quê? Primeiro que eu confio em Deus, entendeu? Então, acho que... E eu vou fazer esses 900 mil de outro jeito? Entendeu? E eu acredito muito na lei do retorno. Eu tô ganhando 900 mil agora, pra enganar as pessoas, mas lá na frente eu vou perder o dobro. Nessa vida, você não passa por essa vida sem você pagar o que você fez pela outra pessoa. E isso é muito verdade. Entendeu? Eu tive vários exemplos na minha família que fizeram, acharam que nunca ia acontecer, nunca... Hoje estão passando em outras situações. E eu falo, o que você faz aqui, você paga aqui. Então, se você tem a noção de que você tá enganando uma pessoa, que você tá enganando milhares de pessoas, entenda. Entenda que isso pode vir de uma forma, pode vir de várias formas, mas vai voltar pra você. Então, a credibilidade... E quando você tá construindo uma carreira nas redes sociais, você sabe mais do que eu. É, você tem... Você... A credibilidade é muito importante. É. É muito importante. Que nem você faz público com marcas internacionais, cara. Gente, as pessoas... As pessoas que seguem você, né? São de realidade. Se a pessoa te segue, é porque ela te admira. E é porque ela quer assistir uma realidade que talvez não seja dela, mas que ela se inspira pra que ela possa chegar ali. Exato. Ela gosta de assistir... A pessoa que segue outras redes sociais, ela quer assistir aquilo que ela não vive porque ela quer se inspirar. É... E as pessoas me mandam muitos directs. Tipo assim, nossa, você me inspira muito, você me inspira muito. Olha, eu comprei o que você falou. Olha, não sei o quê. Eu fico pensando nisso. Falei, meu Deus do céu. Eu tenho esse poder da influência. Imagina essas pessoas ter milhões de seguidores divulgando essas plataformas de jogos que a gente sabe que não são reais, cara. Isso é bem problemático porque a galera ganha muita grana, gente. É papo de 100 mil, um stories. É papo de 100 mil, um stories. É muito dinheiro mesmo. É muita grana. É muita grana. Porque eles ganham muita grana. Porque o que acontece... Ai, mas que... Você tá falando que eles nunca ganham? Não, você pode ganhar, mas pra você ganhar você tem que perder muito. Sabe? E outra coisa, você entra num processo de vício que é muito complicado. Ah, eu vou só pegar os dois reaisinhos que eu não tô usando. Começa assim. Aí depois você vai ver esses dois reais. Ah, eu fiz 50. Aí eu vou pegar esse... Aí você perde 50. Ah, vou botar mais 10. E é assim que começa. É um processo mesmo. Isso é verdade. Então você tem que tomar cuidado. Esse tipo de conteúdo de casa de apostas, eu acho que é de verdade. É irresponsabilidade de quem divulga. Claro. E não tem responsabilidade nenhuma, nenhuma com quem... O influenciador tá falando assim, eu não te respeito. E você tá lá, desculpa, adulando o influenciador. Esses dias eu escrevi uma música, porque eu escrevo música, se vocês não sabem. Esses dias eu escrevi uma aqui mais cedo. É, mas eu escrevi uma maior história de 18. Mas eu escrevi uma música, depois eu vou apresentar pra vocês aqui. Escrevi uma música que eu coloquei isso. Eu escrevi assim, várias fitas me nojando. O que se diz influenciador, mas só divulga o tigre enriquecendo com a derrota de um humano. E isso é muito real. Fala dela, querido! Eu escrevo, eu sou muito trapper, eu uso ice. O que é ice? Aqui. Ah, tá. Enquanto eu escrevi, eu não sei nem o que é ice. Mas eu escrevi isso, eu escrevi várias coisas que estão me incomodando nesse mundão que a gente está vivendo hoje. Eu vi que você está falando que você escreveu, eu vi os seus stories, eu estou em nojo. Você falou que está em nojo. Várias fitas me nojando. Eu coloquei, que é o nome da música. Sabe o que eu amo, gente? Que a gente tem uma sintonia incrível e a gente é extremamente diferente, mas ao mesmo tempo muito igual. É. Eu amo isso, cara. Olha a minha roupa de motoqueira. Olha a dela. A água é totalmente assim, ó. Do nada, uma motoqueira e uma cleópatra na mesa e está tudo... E quando sabe a boca a ideia é a mesma. Gente, é muito incrível. E é por isso que eu amo. Ela que é ice, eu... Ice não é gelo? Amiga, agora me ensina. Ice é colar? É, esse colar aqui, cravejado. Ah, a gente chama ice? É ice. No mundo dos trappers. Trappers? Aham. É ice. Não, sabe o que eu estou lembrando agora? Oruan, Juan. Oruan. Sabe o que eu não te conheço? Você mora com... Do nada, me dá na cabeça de uma treva. Eu vejo todas as rodinhas de você alguma coisa. Ela sabe, eu vou te ensinar a cantar a minha que eu escrevi. Então, aí eu escrevi essa parte, essa música, porque eu escrevi várias coisas que eu estou me nojando. Fala de novo, que eu gostei. Vou falar de novo, que vai ser um corte aqui. Pesado, vai. Vou fazer um corte. Vai. Esse negócio de joguinho é muito real, porque eu até escrevi uma música com várias coisas que estão me nojando nesse mundo que a gente está vivendo. e na música diz assim, várias fitas me nojando. Até coloquei nos meus stories isso. Várias fitas me nojando. O que se diz influenciador, mas só divulga o tigre enriquecendo com a derrota de um humano. E isso é muito real, porque enquanto a pessoa está enriquecendo, você está se derrotando. Olha, arrepiei. Obrigada, eu tenho o meu corte. Obrigada, eu tenho o meu corte. Nossa. Mas isso é muito real. Como é que você não divulga suas músicas? Essa eu terminei de escrever, eu acho que eu vou gravar essa. Vai vir aí a primeira. Depois vai vir aquela que a gente fez, hein Henrique? Não pode cantar aqui, não dá. Eles fizeram uma música para 18 mais, tá? É, para 18 mais. Foi que proibidão, entendeu? Eu ia falar de algum golpe, eu esqueci. Não, mas cara, eu fiquei chocada, porque de fato, e eu sei, e outra coisa que é muito importante falar também, isso para mim demonstra uma leve característica de sociopatia, tá entendendo? Porque você vive muito bem em sociedade, você divulga algo que você sabe que vai prejudicar o outro e você fica bem com isso. Mas sabe por quê, gente? Porque nem todo mundo ela está preocupada com o outro, entendeu? Se eu divulgasse um negócio desse no meu Instagram... Eu ia dar três tapas na cara. Não, se eu divulgasse... Eu não ia dormir em paz, eu não consigo... Eu não consigo matar uma formiga, se vocês querem. Eu não consigo matar uma formiga. Se eu divulgasse um negócio desse no meu Instagram, eu não ia ter paz, cara. Eu não ia ter paz, eu juro por Deus. Eu podia estar enriquecendo, eu podia estar com a melhor casa, com a melhor casa, eu podia estar fazendo várias viagens. No momento, né, que eu estivesse curtindo isso, ok, eu ia estar curtindo. Mas quando eu colocasse minha cabeça no travesseiro, eu não ia ter paz, Kate, eu não ia ter paz. O que é o mais gostoso é você curtir esse processo, porque a gente quer viver bem, a gente quer morar bem, a gente quer comer bem, a gente quer ajudar a nossa família, a gente quer ajudar as pessoas. Sim. Mas a melhor coisa é fazer isso sabendo que você trabalhou pra isso. Exatamente. Você trabalhou, você conquistou, você põe a cabeça no travesseiro e dorme que nem um anjo. E que você não tirou de ninguém. Exato. Você conquistou o seu espaço ali. Mas a partir do momento que você sabe que você está tirando de alguém que provavelmente não tem, que é o sonho da pessoa ter, porque as pessoas vão pra casa de aposta, pra ter o que não tem. Essa é a realidade. Tá entendendo? E aí você deita no travesseiro tranquilo, divulga aquilo tranquilo, isso diz muito do caráter da pessoa. Então, de verdade, gente, se vocês seguem influenciadores que fazem propaganda de joguinho, diz muito sobre você, porque você sabe que você está sendo enganado. Essa é a verdade. Você sabe que você está sendo enganado e você aceita ser enganado e você passa pano pra enganação e acredita que aquele influenciador é uma boa pessoa. É muito louco. E aí tem o golpe também. Ih, mano, é vários golpes, né? Tem o golpe do... Na mensagem do celular a gente já falou sobre o cartão de crédito. Tem o golpe do boleto falso. Sim, tem muitos golpes. Tem o golpe do boleto falso. E, miga, já vamos pro game que aí tem vários tipos de golpes, não é? Tem? Não sei. Vamos sortear. Você sabe como é esse game? A gente vai se complicando. O que que tem nesse sorteio aqui, produção? A gente vai abrir e vai falar sim ou não, não é? É esse que é do sim ou não? Production. É production, é isso mesmo. Você não está vendo a Thalita? Ah, gente, eu não estou vendo. É, eu não estou vendo. Ela está com só com... Eu vou sortear um aqui, então. Ah, tá bom. Sorteio um aqui, tá? Vai. Desconfio de ligações ou e-mails que solicitam seus dados pessoais. Pelo amor de Deus, com certeza. Com certeza, gente. Isso não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar, porque se a pessoa está te ligando, os bancos já deixam até claro. A gente não entra em contato. Eles... Meu, eles têm... Agora que está tendo muito golpe, eles estão fazendo... Tem até campanha. É. Vídeos para prevenir os golpes, para você ter uma noção. E ontem eu fui fazer um PIX de um valor alto e eles mandam... Antes de você concluir, eles mandam mensagem. Cuidado com os golpes. E aí, você está fazendo PIX para a tua pessoa mesmo, não sei o quê. Olha os dados da pessoa. Eles estão colocando esse alerta agora. Sim. Teve uma vez que o meu cartão, ele bloqueia. Quando ele vê que, tipo... Eu tenho as pessoas que eu faço PIX, né? De valores mais altos e tal, que eu tenho para minhas outras contas e tal. Quando vê que é uma conta que eu não faço, ele já bloqueia. Ele nem termina o... Porque, tipo... Eu já tenho. Eu já deixo tudo porque a minha memória é maravilhosa. Então, eu já deixo tudo certinho ali para eu não esquecer. Então, quando ele vê, ele já bloqueia. Aparece no meu e-mail. Já chega no meu e-mail. É no bank, sei lá o quê. Eu esqueci uma frase, mas ele já está meio com a minha andada e bloqueia. Não deixa eu fazer o procedimento. Que bom, né? É uma forma de segurança, né, bicha? Olha lá. É um alerta, né? É um alerta. Pague por ingresso com desconto muito... Pague por ingresso com desconto muito alto? Entendi. Quando você... É. Não é para desconfiar? É. Desconfio de coisas que tem... É verdade. Descontos, aqueles descontos surreais. Eu fui numa dessa. O meu celular foi numa dessa. É. Tipo, quando o iPhone 8 Plus, na época, ele estava 5 mil. E lá, ele estava 3 e 400. Aí você falou, o que é isso? É Deus que quer me presentear? É Deus. Ele está vendo o que eu quero. E aí, eu realmente desconfie, desconfie, porque essa doeu, viu? Porque... Mas, cara, eu falo que a gente tem que ter muito autocontrole, porque a emoção também faz a gente fazer umas coisas que a gente está enxergando. A gente está sentindo, será? Mas a emoção faz a gente fazer. Eu senti, eu falei. Eu senti, mas eu quis pagar para ver, tá entendendo? Eu paguei. Você acreditou no quê? Porque Deus está me dando. Ele colocou essa promoção, porque ele está vendo meus esforços. Eu paguei mesmo, literalmente, eu paguei para ver. E esse negócio de ingresso aí é muito real. Eu estava... Paguei para não ver. Pagou para não ver, essa é a realidade. Esse negócio de ingresso é muito real, principalmente quando tem show, festival. A galera compra o ingresso, tem gente que nem compra e fala que tem o ingresso. Tem plataforma que é mais segura. Por exemplo, eu fui num show da Ludmilla agora, naquele que ela faz de pagode, e eu não tinha ingresso. Meus amigos... Porque na hora que meus amigos... Porque eu sou assim, né? Só a pessoa que muda na hora. A pessoa falou, estamos comprando, vai querer ir? Falei, ah, não, não gosto, vou querer ir não. Mas aí quando eu estou vendo todo mundo animado, se trocando feliz, aí eu falo, eu também queria ir. Eu quero estar feliz também, me trocando animada. Mas não tem ingresso. Eu falei, se vira, hein? Vamos procurar. Começamos a procurar ingresso, começamos a procurar, e achamos uma menina que... Ah, eu estou vendendo ingresso no valor tal, ela estava vendendo no valor que estava sendo vendido no site da Ludmilla quando tinha, porque os ingressos estavam esgotados, por isso que eu não comprei no site. Estava sendo vendido no site, o mesmo valor, ela falou, eu tenho. Aí eu falei, caraca, mas como que eu vou fazer? Aí de primeiro, eu falei, moça, mas como que eu vou fazer? Você consegue mandar uma foto do seu RG pra me mandar o valor do Pix? E eram 280 reais. Falei, cara, eu estou com medo, eu não vou mandar. Eu nem conheço a pessoa, entrei no perfil da pessoa, vi se era uma pessoa ativa, vi se tinha fotos marcadas com ela, tinha, a menina parecia um perfil legal. Mas toda golpista pode fazer um perfil que parece ser um perfil legal. E fazem, viu? Entendeu? Aí minha amiga falou assim... Até com comentários e... Exatamente! Aí minha amiga falou assim, bicha, vamos fazer chamada de vídeo. Chamada de vídeo, a gente encontra ela, ou então a gente faz na chamada de vídeo, ela envia o ingresso pra gente, eu faço o Pix na chamada de vídeo. Eu só faço o Pix quando o ingresso sai. Por que que eu estou falando das plataformas que vendem ingressos? Nessas que é fora do site do próprio artista. Tem plataforma, por exemplo, eu compro o ingresso, não quero mais, quero vender. Eu consigo transferir esse ingresso pra você. E quando eu transfiro pra você, ele sai realmente da minha conta. Mas tem plataforma que mesmo eu transferindo o ingresso pra você, ele continua na minha conta. Ou seja, eu posso transferir pra você, mas continuei com o ingresso. Eu posso transferir pra várias pessoas. E falar, ó, transferi pra você o ingresso, transferi, transferi, transferi. Chegou lá na hora, todo mundo não vai conseguir. Ninguém vai conseguir entrar. Porque eu que transferi o ingresso, tô lá dentro e já usei o QR Code do ingresso. Entendeu? Mas aí, é que essa menina a gente ligou chamada de vídeo, tudo, mas deu tudo certo, consegui entrar no evento, fui feliz também, me troquei feliz, não, não, não. Deu tudo certo. Pega o próximo. Pela honra e glória de Deus. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Não foi um golpe. Não foi um golpe. Não é necessário ativar a verificação em duas etapas. Lógico que é necessário. Falso, né gente? A gente já falou. É, isso é falso. Não só a verificação, como a gente fala, Google Authenticator. É, Google Authenticator. É isso mesmo. Melhor coisa. Não coloquem SMS, viu? É, pelo amor de Deus. Nunca faça pagamentos a desconhecidos. Eu faço parte. Eu também. Porque eu tô sempre fazendo dívida com desconhecidos. A gente tá rindo aqui uma coisa séria. Ai, é complicado, né irmão? Ai, é complicado. Mas eu entendi o que quis dizer, caramba. Nunca eu achei muito forte. Tipo, às vezes, é, gente, né? Tem que fazer umas transferenciazinhas aí. É como isso que eu falei do ingresso. Eu não conhecia a menina. Eu vou transferir 280 reais pra ela? Não, porque eu não sou tonta. Não, desconhecida assim. Tipo, eu sou a pessoa que também faz piques pras pessoas, tá entendendo? Eu vejo a pessoa lá, tipo... Aquele pessoal que canta lá no trem? Poxa, mano. Ele faz um pique. Eu sempre mando piques porque eu nunca tenho dinheiro na mão. Eu faço um pique lá pra fortalecer. Então, é. Isso depende, tá gente? Depende. Isso é bem relativo. É relativo. Vai pra outra. Tudo bom? Bom dia, galera. Sempre confirme o pagamento com o banco. Sempre confirme o pagamento com o banco. Não, sim, mas como é que faz isso? Eu acho que, tipo assim, ó. Tem golpe. Tudo bem? Bom dia. Nossa, tem... Meu Deus. A gente se distrai muito rápido. TDAH, gente. TDAH é complicado. Você tá entendendo? Eu tô rindo porque ela tossiu e eu falei bom dia. Duas tontas junto, né? Bom dia. É, deixa eu olhar um negócio que eu já esqueci. Meu Deus. Sempre confirma o pagamento com o banco. O que eu entendo em relação a isso? É, vendi uma coisa. Hum. Sabrina, eu vou te fazer o pagamento. E eu te mando só o comprovante do pagamento. Mas o pagamento caiu na minha conta? Eu tenho que ver se caiu na minha conta. Vou contar de um golpe aqui que um colega do meu marido sofreu. Hum. Tava procurando uma moto pra comprar, moto de segunda mão, tal, que ele queria só trabalhar de entrega. Procurando uma moto pra comprar, vi uma moto com o valor o quê? Duvidoso. Mas o que ele pensou? É Deus que tá me abençoando. Deus tá vendo a minha correria. Ele sabe o valor que eu tenho. Entendeu? Gente, não deixem se... Não deixem agir pela emoção. É assim? É. Não se deixem agir pela emoção. É isso aí. Ele falou, é Deus que tá me abençoando. Vou querer essa moto. Combinou com a pessoa. Oi, não sei o quê. Tô interessado na moto. Quero ver a moto pessoalmente pra poder comprar. A pessoa falou, tudo bem. A gente pode se encontrar no lugar público? Ele falou, não, pode. Por mim, tudo bem. Foram encontrar, acho que, num estacionamento de supermercado, tudo. Ele viu a moto. O dono da moto tava lá com ele. Levou a moto, não sei o quê. Ele falou, não, gostei da moto, não sei o quê. Vou fazer o Pix. Fez o Pix. Por quê? Antes dele ver, de encontrar a pessoa de fato, a pessoa tinha passado todos os dados. Esse aqui é meu Pix, não sei o quê. Ele falou, não, demorou. Aí ele encontrou a pessoa pessoalmente. Gostei da moto, vou fazer o Pix. Passou o Pix pra pessoa. Aí o dono da moto que tava lá com ele, falou, moço, mas não caiu o Pix? Era papo de seis mil reais, tá? Mas não caiu o Pix. Ele falou, como não? Aqui, ó. Como aqui não é esse Pix aqui o seu? Ele falou, não, esse não é meu Pix. Olha aqui, não é esse anúncio que é o seu? Ixi, parça, não, esse anúncio não é o meu, não. Não sou eu esse, esse aí não é meu anúncio. Ou seja, a pessoa que anunciou, olha só, é outro tipo de golpe. A pessoa que anunciou, por exemplo, eu anunciei, eu sou golpista. Eu anunciei, eu peguei um anúncio que você fez, eu anunciei com o meu nome. Já vi isso também. Entendeu? E aí eu falei, por exemplo, com a Thalita, que é a nossa production aqui, é a produtora. Diretora. Diretora. E aí eu falei, a Thalita falou, ah, eu tô interessada na sua moto, mas ela veio pelo meu anúncio. Eu falei, vamos se encontrar. Mas eu mandei pra você, oi, tô interessada na sua moto. E você, do verdadeiro anúncio, vem encontrar com a Thalita. Então eu fiz vocês dois se encontrarem. Mas na real, a Thalita mandou o Pix pra mim, porque eu passei já todos os dados pra ela. Falta de atenção do menino que foi ver a moto, porque ele falou assim, mas esse aqui é o seu anúncio? Como que é o seu nome? Esse aqui, que é o seu Pix? Não confirmou lá na hora? Eu confirmaria. Eu também, óbvio. atenção, ela faz a gente perder muitas coisas, cara. Muitas coisas. Muitas coisas. Então, gente, assim, vamos ficar atentos. É, cara. Porque a gente tá vivendo em dias que, sério, eles estão se aperfeiçoando cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Eu fico chocada com a... Além da tecnologia, eles estão se aperfeiçoando desde comportamento, desde voz, desde plataformas. Eles estão agora mandando link, você entra, tem um layout igualzinho, então são muitas coisas que você tem que ficar... São detalhes ali que você vê que é um golpe. Então, se atentem. Fiquem ligados pra vocês não caírem em golpe porque a gente sabe como é difícil, né? É dolorido. Eu já caí. Nossa, gente... Não, e principalmente quando a gente trabalha, a gente tá com o dinheiro contado como você, cara. Você tava com o dinheiro contado pra você comprar seu telefone. Nossa, eu fiquei mal. Entendeu? Por mês, assim, porque naquela época, como eu falei, era outra realidade. Então... Hoje, talvez, os mil reais não iam dar um buraco tão grande. Mas mesmo assim, eu choraria? Não, eu choraria de chorar. Porque eu tô chorando que a empresa da H não tá me pagando meus mil e setecentos. Mas é seu os mil e setecentos. É meu, entendeu? Eu não quero saber se tá fazendo falta ou não. É meu. Não importa se é cem, duzentos, trezentos. É o seu dinheiro que você trabalhou pra conquistar. Exato. E o que mais tem, infelizmente, é oportunista tentando tirar dinheiro de quem trabalha honestamente pra conseguir. É. Isso é muito triste. É. Tá entendendo? Então, fiquem ligados e estamos terminando mais um toque-toque, né, miga? Ah, sim, senhora. Tava tão gostoso, tava adorando contar histórias pra vocês. Eu amo contar histórias. Eu sei, eu sei. Você é expert nisso. E, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já caíram num golpe. Abra aqui com a gente que a gente quer saber, né, miga? Ah, por favor, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber a história de vocês, tá? Referente a golpes, que vocês já tomaram. Quais os cuidados que vocês tomam pra não cair em golpe? Isso é uma dica bem legal. Compartilha as dicas que vocês usam aqui pra gente, até pra gente saber também, né? Por favor. A gente compartilhou os nossos. A gente quer saber também quanto mais dicas, quanto mais a gente se precaver, melhor é, né? E parem de seguir o influenciador que fica divulgando esses joguinhos. Obrigada. Exatamente. Faça mais por você. Brincadeira, gente. Mas é isso que a Keisha falou. Faça mais por você. Não esquece de seguir as redes sociais da Salon Line, as nossas redes sociais, que a edição vai aparecer aqui embaixo pra vocês. Curte, compartilha. E é isso. É isso. Beijo. Beijo, Ana. Tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.